E aí seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um novo possível item grátis aqui no Roblox. Sim gente, é um item super bonitinho e eu espero mesmo que ele fique grátis. Eu vou mostrar e vocês me falem o que vocês acham dele. Então gente, coloquem aí depois nos comentários o que vocês acharam desse item. Se vocês acham que ele realmente vai ficar grátis ou não. Então, mas antes do vídeo começar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Agora estamos rumo aos 30 mil inscritos. Muito obrigada por todo mundo se inscrever. Se você não é inscrito, venha fazer parte da nossa família e bora lá começar esse vídeo. Então gente, o item é esse daqui que é uma orelhinha de gatinho. Não é gatinho não, na verdade é de coelho. Deixa eu experimentar nela pra ver se dá pra vocês verem como é que fica. Olha que gracinha, deixa eu colocar 3D que fica melhor. Que é do Tommy Hilford. Que é um jogo que eu gravei um vídeo ontem pra vocês assistirem lá. E olha que bonitinho que fica essa orelha. Ela foi como se fosse uma tiarinha. E já existe, gente, na verdade, outras Tommy Ears Browns. Só que não é a mesma cor. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Deixa eu só o Tommy Ears. Vai aparecer várias orelhinhas aqui. Só que tem uma que é específica deles, tá? Eu não achei aqui pra mostrar pra vocês. Mas o jogo, gente, é esse aqui. Tommy Play do Tommy Hilford, tá? Até tem aqui, ó. Celebrate the year of the rabbit with the tongue green. Ou seja, que é pra celebrar meio que a coisas da Páscoa e tal. E por que, gente? Isso aqui pode ser o novo possível. E tem graça. Porque ele não dá pra comprar. Existem outras orelhinhas iguais a essa, só que de outra cor. E elas já estão pra comprar. Eu não achei elas aqui pra mostrar pra vocês. Mas já tem dentro do jogo, você já consegue comprar. E essa daqui não colocou pra comprar. Então é meio suspeito, né? Porque todas você consegue comprar, menos essa. Porque pode ser, sim, um novo possível item grátis. Que é super bonitinho, não é mesmo? Então, gente, vamos ficar esperando pra ver se realmente essas orelhinhas de gatinho vão ser grátis ou não. E aí? Comenta aí o que vocês acharam dessas orelhinhas de gatinho. Que na verdade é de coelho, né? Eu tô falando gato, mas é de coelho. Eu gostei bastante. Achei ela super fofa e bonitinha. Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, comente flor nos comentários. Que eu vou tá dando likezinho. Todo mundo que comentar flor aí, tá bom? Então é isso. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.